O que é isso? Não dá! Pelo de 2016, tiraram os deslikes! Eu vou dar um like. Não? Não posso dar, ok. Eu vou dar um like. Eu vou dar um like. É muito bom esse. Meu Deus, esse tem 20 minutos! É muito bom esse! Eu estou cansada. Você sabe, eu fiz tudo. Eu lido o livro. Eu lido o livro. Eu ganhei o livro. Eu ganhei o livro. O Flowey... Vem cá, vem cá. Minha fã base de Undertale é de bolso que eu não... Eu não cultivo o suficiente, mas... O Flowey, ele tem as mesmas características do Sans e do... E do... Protagonista? O que define a característica? Característica é... Linhas do tempo. O Flowey, eu acho que tem. O Sans, com certeza. Mas tipo, o Flowey tem. Eu acho que não tanto, mas... Sim, sim. Não, mas ele sabe sobre os resets. Tem aquele lance de... meter um Alt F4 no meio da luta dele e ele tirar sarro da tua cara, não foi? Tem, tem isso. Eu lembro, tem isso sim. Se inscreve e se inscreve, por favor. Exatamente. Mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, não, continua. Não, não, continua. Não, 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 não. Eu preciso jogar para as filhas. Não, 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 não. Não, não! Não, 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 ja! Não me atire! Não atirei! Eu não atirei nunca nao. O que é problema? Não você quer matar as filhas? Não! Não! É uma coisa muito importante no Flávio que o Ben, mas me chama Tiffo. É muito bom, nossa, é muito bom isso, é muito bom. Você lembra seu destino, irmão? O que? Sim, você é um bom irmão, Waluigi! Waluigi! O que? Você quer ter um tempo ruim? Ok. Por que nunca faço promissões? É um bom irmão. É muito bom isso, muito bom. É muito bom isso, muito bom. Ei, ei, ei. Eu acho que estou muito bom no meu trabalho, hein? Não, não. Eu desapareço. Ok, ok, ok. Estou gatilhando de ter jogado aquela... Aquele mod... Aquele mod de Undertale que ele te faz passar a fight do Sans inteira de novo. Oh, do Sans Férez? Oh, espera. Do Sans Férez. É um bom dia fora. É um bom dia fora. É um bom dia fora. Não dá pra digitar. Eu ainda estou em casa. Stop, stop! É um bom dia fora fora. Não dá pra digitar! Um dia assim. Filhos como você. Tem uma que ele... Eu acho que é a segunda. Deve estar arrastando na perna. O que? Ele não termina a frase, ele começa a te combar. É. Nossa, você viu a legenda ali? Não, eu não vi a legenda, eu tava quase uma igreja me batendo Tem um bagulho muito velho ali Caiu no conto de alguma coisa Ai, caiu no conto do vigário Nossa senhora Toma Isso não é o que você queria, certo? Você só queria ter seu genocidio Você não sabe como é, Bil? Não, mas um dia, isso vai acabar e vai se jogar novamente Olha, eu me engano tento de encontrar um caminho muito tempo E eu não falo sobre a sua mão E não falo sobre a sua mão Isso não funciona mais Pois mesmo se nós não falamos Nós vamos voltar e fazer a mesma coisa Nós não podemos ver Vamos! 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 É o top, ali na mão dele! Eu não tinha visto o top Eu soltei Admito que eu só vi o top agora também? Eu soltei completamente Eu só vi o top agora, eu admito também Eu soltei, eu soltei A cara de medo velho Eu sei... Tudo que eu sei é... Bem... Espera... Você está apenas assistindo Isso sendo falado... Espera... 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 Escute... Eu sei... Eu posso sentir... Alguém bom ali Alguém que não quer que isso seja o fim Alguém... Alguém... Alguém que quer mais e mais Calma... Calma... Esse aí vai ter pra escolher também Um... Dois segundinhos eu não ligo Eu estou em 2022 Eu posso sentir... Alguém bom ali Alguém que não quer que isso seja o fim Alguém... Alguém que quer mais e mais Alguém, amigo Alguém 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 Você não lembra os tempos bons? Olhe tudo isso Ok? Coloque sua arma e... Bem... O meu trabalho vai ser muito mais fácil Coloca no meio dele Aí... Aí Vitori Ah... Tá agora eu tenho que ver por onde que é o Yes Não vai na descrição na descrição na descrição na descrição Tá eu já vi... Eu vou eu quero tipo... Não não eu quero... Se eu não me engano é um vídeo privado Não tem link Yumi Senhor meu pelo por favor eu estou em 2022 Eu preciso de... Eu preciso de... Eu vou avançar o... Eu vou avançar o... Deixa ele... Deixa ele... É isso... Tá bom Esse é o... Esse é o... Ok 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 Toma Eu estava secrita Não é muito chato esse bagulho Vai ser algo Toma E talvez... Have some food Keep watching Laughing And making more memes But that's ridiculous Right? Meu Deus do céu meu olho É você Você é o tipo de pessoa que não vai ser satisfeita Ele tá corado Ele tá corado Ele tá... 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 É um episódio não toque na criança E o outro episódio instantaneamente demande soto Não toque a criança Não toque a criança Não toque a criança awhile Ah não, eu tô maravilhoso. Ah não, ah não, eu reconheço as patas a eles, eu reconheço as patas a eles, não, ele vai puxar não, não, o Sanz do passinho ali em cima, rapaz. Ele, era a galera dele que eu tava falando. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O passinho do Sanz, eu preciso voltar no passinho do Sanz, eu necessito do passinho. Show you my special. But, you need to survive this. Ah, velho. Sanz! Isso é horrível, isso. Isso é incrível. Ah, nada! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Isso significa que não vai ser o seu turno, então nós vamos estar aqui até o fim do tempo. Não. 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 Não! Não! Você não pode me atacar. Não é o seu turno. Não é o seu turno. Ok. Eu vou fazer nada. Você mereceu o turno aqui, amor. Ok. 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 Psyche! Do you really think of- Espingil a hobbitamente. Oh. 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 Oh! Oh! Não diga que eu não te acreditava. Dá mais uma facada, dá mais uma facada! Eu vou gritar isso. Dá mais uma, dá mais uma! Dá mais uma, por favor! Dá mais uma, por favor! Papyrus, você quer algo? Maluigi! 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 Que curioso! Você deve ser o que... Obrigado! Dor do rei! Engraçado! 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 Roubou o chispé! Depois de tudo... É eu! Você é um amigo ruim! Eu posso ser humilde! Eu posso... Não sei! Jesus Cristo! Consegue, eu lembro! Eu lembro, consegue! Puxa a mãe! Puxa a mãe! Puxa a mãe! Toma! Yes! Isso é muito gratificante de ver! Toma! O pré mais HD do mundo! Sim! Sim! Olá! Sim! Seu poder... ...que me fez... ...meu e o espírito... ...meu determinação... ...se não eram minha... ...são... ...meu e o espírito... ...meu e o espírito... ...meu e a sua mulher ...e do que é o espírito... ...puxa! Cando... ...migo! É algo que... ...hamos chegado por nós... ...são retografou... ... e voltando para o próximo! Você é um ótimo parceiro, nós estaríamos juntos para sempre, não é? Você é um ótimo parceiro, e eu vou trazer o seu mundo para trás. Ela matou o botão, volta ali. Aí, tipo, ela fica ali, olha lá, ela fica... Olha a legenda! Eu não tinha vestiça. Agora eu acho. Olha as três sonoras! Não, cara, cara, Delta Huni, eu preciso... Não, eu preciso... Toma! É muito bom! Dê-la para mim, eu vou voltar para o vídeo. Ok, aqui. Interessante. Você quer voltar. Você quer voltar aos vídeos que você destruiu. Clica logo, não dá para clicar. Nós podemos encontrar um compromisso. Você ainda tem algo que eu quero. Dê-la para mim, e eu vou trazer esse mundo para trás. É ele. É ele. Você sabe o que é? O quê? Você sabe o que é, pare. O quê? Se inscrever! Não! Dê-la... Me dá a sua inscrição! Dê-la polêmica! Peraí! É... Claro! É isso justo? Fair enough O que é isso aqui? O que é isso aqui? Esse aqui é o não do 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 Eu não lembro Tem que ver da final, tem que ver da final Tem que ver tudo Reset Humm Toma Esse é o não, esse é o neutro Esse é o neutro? É o neutro Eu to perdido Calma, calma Fica tudo bem Ah, esse aqui é o seu stress Aí provavelmente agora é o Aí, aí é o não Aí é o não da Karen Não Humm Que curiosidade Você deve ter entendido Desde quando você era a pessoa que estava a controlar? Toma Super Tapa Toma Aí volta a mesma coisa Agora é o não do Sans Ou sim do Sans no caso É, não teve o não do Sans, cadê? Não, que que é o mais repetido? Que é isso aqui? The clock Eu não lembro disso, que é isso? Is ticking Vários números, mas o principal é 17 Rapaz, eu não lembro disso, que é isso? Ah, isso, Yomi Sofra! Senta como eu me sinto É, eu não vi essa parte Esgraçados, estragaram o meu... Cadê? Frqueira dos sans Certinho Reforcíamos O dos Sans eu acho que era um vídeoIGHOTA Ah, é depressão Eu acho Geralmente as animações Tem um final diferente na versão da Newgrounds Vamos pro 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 O que eu nunca vi É um Pai Eeeh, tá valendo! Antes de assistir, deixa eu te convidar pra resolver um pequeno enigma. Você pode tentar com seus amigos. Tente encontrar 5 gangsters no Genocide Engine e o secreto vai ser mais recompensante. Tá bom? Tá, tem um no final e tem um no... Na hora que... na primeira... Desgraçado! Por que que eu me cego isso? Na hora que bipa lá o... Na primeira vez que ele luta com o Sans, aparece um lá. Eu quero ver como é um primeiro. Aí, tipo, agora. Deixa eu liga. Na primeira vez que bipa. Aparece pra trás dele. Eeeh, o que? Sim, você é um bom irmão! O que você quer? O que você quer? O que você quer? E... Essa é uma melhor pergunta. Você quer ter um tempo ruim? Não, ele não tem. É tipo, na hora que bipa. Tá ligando. É agora. Por que eu nunca faço promissões. Ah! Na hora, na hora. Eu até comentei na hora, mas você não deve ter ouvido. Eu comentei, eu ouvi, mas eu fiquei tipo... Aonde que tinha um gás? Não, isso aqui é muito... Meu Deus do céu, não. É um bonito. Cadê? É um bonito. 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 Caraca, isso é muito... Não, não, não. Tô de boa. Ok. I'm fine. I'm fine. Eu vou olhar assim só pra ver se eu acho algum... Bastante aqui. 5? 5 é muito! Eu acho que tem um aqui. Por aqui assim. Aquele ponto branco ali no final dela é o que? Que tá me incomodando desde o começo da série. Não sei. Então eu também tava vendo. Não sei, eu não sei. Eu pensei que era um erro no meu monitor. Não precisa ser recompensante pra mim. Eu vou ver um vídeo feliz. Para. Que isso, meu Deus do céu. Susto. Se você achar antes do tempo acabar, parabéns. Se você clicou num link que alguém compartilhou, que vergonha. Se você achasse todos, ele ia te dar um código que provavelmente mandava pra esse vídeo antes de ser lançado. Tá. Eu acho que eu entendi. Que isso, velho. Por que você tá tão creepy? Isso é... Isso é... Não é os seguidores dele. É uma galera lá que aparece especifica. Que... Que... Que é essa, velho? É uma galera especifica que fica falando sobre ele. Credo. Ele é... Eu vou falar que ele é gordo. Fala isso aqui. Obrigado. Obrigado, Legenda. Por que que o Papa Iris tem rabo? Por que a notaria? Ele tem rabo mesmo ou eu sou louco? Não, não. Não tem não. Você é louco. É uma... É uma... Calma. Calma. Tá bom. Eu não quero ser aquele, cara. Era só empurrar e voltar. Mas... Que tipo de gênio... Cria o Gaster Blaster... E consegue deixar duas crianças na... Possivelmente a sala mais perigosa do laboratório inteiro? Que... Como que um... Como que o... Como que o cérebro consegue? White. Seja sincero. De todos os crimes que você cometeu, qual você sente mais culpa? Hum... Qual você sente culpa? Ah... Hum... Nenhum. Hum... 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 Cara, aquele ponto branco. Entrada número 17. Tá bom. Ó... 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 Aquilo foi a pérola de Chirin, né, Gerson? Eu acho que não Eu soltei Barney Barney e Dora Calma, mudou de vídeo no YouTube As Dora foram vitórias Pera, por que ninguém Assim, assumindo Fizeram um mod Nunca sigam o Teletub Fizeram mod de que? De underpants Não que eu saiba Música legal Música 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 Como é que ele está dançando no ar caindo? Música Um osso saindo da pedra Música 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 Tchau, tchau.